Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma hidratação caseira para o cabelo super baratinha e super fácil de fazer. Eu acho que dá super certo, eu já vi várias resenhas e agora eu vim testar com vocês e ver como fica no final. Eu acabei de chegar da academia, eu vou lavar meu cabelo só com shampoo, tá? Shampoo eu geralmente lavo duas vezes o cabelo e vou enxaguar e daí eu vou mostrar para vocês a misturinha que eu vou fazer e daí eu venho passar aqui no cabelo com vocês. O iogurte que eu comprei foi esse aqui ó, da Fremesa. Eu vou usar três ou quatro colheres dele, vou ver aqui meio de olho. Três colheres do iogurte, agora uma colher de azeite de oliva e agora eu vou colocar uma colher de mel bem cheio. Mel aqui ó, mas você pode usar o que tiver na sua casa. Então aqui estão a colher de mel, a colher de azeite de oliva e três colheres do iogurte natural. Agora eu vou misturar esse daqui, vou lá em cima misturar com a máscara e eu já volto. A máscara para o cabelo eu vou usar essa daqui da Alce, que já é a que eu estou usando e eu vou misturar aqui com todos os outros ingredientes. Voltei do banho, gente, e agora eu vou passar a hidratação do meu cabelo. De preferência vocês passem em um lugar que não vai sujar, tá? Porque aqui eu tenho certeza absoluta que vai sujar, ele fica um creminho assim bem molinho, então a probabilidade de cair no chão é grande. E agora eu vou pentear o meu cabelo, ele está só com shampoo, tá? Eu tentei dar uma penteada com ele seco antes de lavar, para não ficar tão difícil de pentear agora. Depois que você for tirar os resíduos do cabelo, você não precisa passar o condicionador, porque ele já é, vamos dizer assim, super hidratante, então não precisa, tá? É só enxaguar bem enxaguado. Eu não sei se fica oleoso, eu vou mostrar isso para vocês depois. Mas, por enquanto, são essas as recomendações que eu vi. Pronto, gente, já desembarassei o cabelo, já pentei, né? E agora eu vou prender um pouco para cima e deixar só a metade dele, para eu conseguir fazer mais certinho. Essa hidratação é bom que você faça fio a fio, assim, e selando bem, sabe, os fios, porque o fio agora, como ele só foi lavado com shampoo e não tem condicionador nenhum, então os poros do cabelo estão abertos. Então você vai fechar esses poros agora com a hidratação que a gente vai fazer, sabe? Olha, separei metade. O meu cabelo é bem fino, então separando em duas partes já está bom. Mas se o seu cabelo é um pouco mais grosso, você separe em mais mechas para poder dar mais resultado, tá? Vou fazer esse coquinho aqui em cima, ó. E eu vou separar essas mechas aqui em duas. Tirar todos os meus anéis aqui. Então eu estou aqui com roupão que pode sujar, se você quiser colocar alguma roupa, assim, que possa sujar também. E é bom que você enxarque bem o cabelo, tá? E olha, fica uma... Fica bem aguadinho, ó. Eu separei também essa toquinha, porque é aquelas toquinhas térmicas, sabe? E depois eu vou fazer um coquinho e vou amarrar com esse negocinho aqui e vou deixar por 20 minutos. Então... O que eu vi muito é, tipo, se você vai na praia, se o teu cabelo está muito danificado, você faz esse tipo de hidratação. Achei bem interessante, porque no verão a gente nunca sabe o que fazer, né? Ó, vai fazendo como se estivesse fazendo uma hidratação com... Vai fazendo como se estivesse fazendo uma hidratação com máscara, sabe? Vai sujar o chão, vai, mas depois você limpa. Tenta não passar muito próximo à raiz, porque tem azeite de oliva, né? Tô com medo que fique oleoso, vou ser bem sincera, porque o óleo de coco eu tenho que lavar com shampoo depois que eu uso, pra poder tirar a oleosidade, né? Então, tomara que esse não. Essa hidratação aqui, ela proporciona brilho, reconstrução e hidratação. Então, ela é uma hidratação dupla, assim, que ela oferece hidratação e nutrição. É recomendado fazer esse tipo de hidratação uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Eu vou ver como é que vai ficar o meu cabelo depois disso. E aí vocês acompanhem no meu Instagram, que eu falo lá. O meu Instagram é arroba Renata Beira. Gente, terminei de passar, sobrou bastante produto. Da próxima eu vou fazer menos. Se você tem um cabelo menor que o meu, eu acho que uma colher, duas no máximo de sopa de iogurte e uma de café das outras, já dá super certo. Eu vou deixar ele aqui, fazer um coquinho, né? Pra porar a toca e daqui 20 minutos eu venho falar com vocês de novo. Pronto, gente, acabei. E agora, olha, meio... Meu, não dá pra acreditar. Tá dando pra pentear super bem. O cheiro fica de iogurte natural mesmo, então se você não gosta, não sei o que fazer. Porque fica forte, sabe? Eu só enxerguei, eu não passei shampoo. Aí eu acho que se você quiser deixar secar o teu cabelo natural, eu acho que deve ser melhor. Eu vou secar com o secador, porque já é quase meia noite, né? Pronto, gente, eu dei uma secada assim, meio por cima no cabelo. Mas eu não sei se é porque o meu cabelo já é meio oleoso. Eu achei ele um pouco oleoso, assim, tipo, eu... Tá super hidratado, ele não engata mais o dedo, ó. Tá? Tipo, sério, incrível. Mas eu daria uma passadinha de shampoo só pra tirar o resíduo do óleo. Na próxima vez eu vou tentar assim. Depois que eu sequei, eu achei que o cheiro saiu. Não tá aquele cheiro de iogurte forte. Ó, ele não tá sujo, eu passo ele, tipo, cai assim. Só que eu tô sentindo ele pesado, sabe? Não gosto dessa sensação, eu gosto do meu cabelo bem levinho. Fica muito hidratado e dá um brilho bem bonito. E ainda pra cabelo claro, ele diz que se você usar com frequência, ele dá uma clareada no cabelo por conta do mel. Então eu vou continuar usando. E daqui a uns tempos eu volto pra falar pra vocês o que eu achei. E também trago mais receitinhas desse estilo pra vocês. E vou trazer outras coisas assim aqui pro canal. Então eu já deixo aqui embaixo o que você quer ver, o que você pretende achar aqui, encontrar aqui. Que eu posso trazer assim que possível. E eu queria falar com vocês sobre o desafio da Melius. Eu ainda tô participando, tá gente? São mais duas etapas de desafios e mais uma final. Então pra eu chegar no final eu preciso muito do voto de vocês. E assim, o voto precisa ser em todas as etapas. Se você votou na apresentação, votou nessa segunda que foi o vlog aqui da cidade. No próximo eu preciso que vocês votem também, porque vai ser a soma final de todos os votos que eu tiver em todos os vídeos. Então pra eu conseguir ir pro final eu preciso dessa ajuda, eu preciso que vocês votem. Votem muito. Vota com o e-mail, sei lá, seu e-mail, o e-mail do seu pai, da sua avó, do cachorro, de quem você quiser. Mas você vota, por favor. E o link vai estar aqui embaixo no box de informações, tá? Assim como a receita dos produtos que eu usei agora e também a quantidade, caso você queira pegar mais fácil, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já dê like nesse vídeo, compartilha com alguém que você gosta. E se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho